Não podem ajudar, tá? Não podem ajudar. Vem cá. A Leila vai te ficar da cadeira pra vocês. Ó, a menina ou a menina que estiver aqui, vai ter que correr ali. A menina que estiver lá vai pôr a boia, vai empurrar até o final. Quando estiver no final, a Letícia ou o Felipe voltam. Batem na mão da Letícia, tá aqui, bachitinha. Voltam e vão fazer o... Elas mesmas se chamam de paquitinhas. Nervoso total, quando eu posso falar pra falar a brincadeira, né? Aí, a boia. Vamos lá, gente.